Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o acordo feito entre o Brasil e a Roscosmos para a instalação de um telescópio no pico dos dias. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, não sei que hora que eu vou conseguir postar esse vídeo, provavelmente vai ser de madrugada, então quem estiver aí de madrugada, manda um salve aí da madrugada aqui para o Space Today TV. É um vídeo legal, é um vídeo aí para, de vez em quando, é bom a gente mostrar isso que a gente morde a própria língua, né? Eu falo, meto o pau aqui bastante, me meto com razão em todo esse problema que a gente tem no Brasil, principalmente no desenvolvimento científico, mas quando o Brasil faz coisa legal, lógico que a gente vem aqui e vai falar e vai exaltar. Toda vez que tem trabalho de brasileiro, eu mostro aqui para vocês. E, nessa quinta-feira, foi assinado e foi dado início já a construção de um telescópio novo no pico dos dias. O pico dos dias, para quem não sabe, fica ali perto de Itajubá, mas mais precisamente em Brasópolis, é onde fica o Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, que tem o maior telescópio brasileiro, e o Brasil, num acordo com a Roscosmos, que é a agência espacial russa, vai construir um telescópio ali. O telescópio não é muito grande, mas ele tem, assim, objetivos específicos. O telescópio que vai ser construído, ele faz parte do programa Pan News, que é um programa para você poder vigiar o céu e buscar, tentar identificar e mapear aonde estão os detritos, o lixo espacial, os detritos espaciais que tem aí. Para que isso? Quando você for lançar um satélite e colocar ele em órbita, você colocar ele numa órbita segura, longe desses detritos. Existe um telescópio igual na Rússia, e para que esse mapa seja feito de maneira confiável, eles precisavam de um telescópio no hemisfério sul, e a uma certa distância, e esse telescópio vai ser construído aqui no Brasil, também mesmo porque o Brasil, a Agência Espacial Brasileira e a Roscosmos, já tem aí de longa data um certo acordo, uma certa conversa, então foi tudo meio que já planejado para construir esse telescópio aqui no Brasil. O legal é que os dados todos pertencem a Roscosmos, mas os dados vão ser compartilhados com o Brasil, com os pesquisadores brasileiros, vão ser compartilhados também com qualquer país que queira, mediante pagamento ou mediante qualquer tipo de acordo, obter esses dados, e os pesquisadores brasileiros poderão utilizar esse telescópio para estudar asteroides, cometas, estrelas variáveis, Nios, os Near Earth Objects, então ele é um telescópio nessa linha, ele não é um telescópio muito potente, muito grande, para você estudar galáxias muito distantes, buracos negros, coisas desse tipo, mas ele é um telescópio com um objetivo específico para esses estudos de coisas mais próximas da Terra, então ele tem lá as suas especificações para que isso aconteça. É muito legal mesmo, muito interessante, foi a inauguração, o telescópio está planejado para começar a funcionar em novembro de 2016, nessa quinta-feira foi feita lá a Pedra Monumental, onde vão construir o edifício do observatório, vai ser um observatório pequenininho, do lado ali do LNA, no mesmo lugar, no mesmo sítio ali de observação, digamos assim, então vão construir ali, vão começar a construção agora, para que em novembro o telescópio chegue no Brasil, o telescópio russo chegue no Brasil, seja instalado, e aí comece a fazer as observações. Então é muito legal isso, parabéns aí para o pessoal do LNA, parabéns para o Brasil, quando acontece coisa ruim a gente fala, quando acontece alguma coisa boa a gente tem que falar também, então parabéns aí, espero que os pesquisadores brasileiros possam aproveitar essa oportunidade, ter um telescópio interessante e legal para esse estudo de cometas, asteroides, nios, estrelas variáveis, isso vai ser muito interessante para o Brasil, e o Brasil aí, quem sabe, não começa a entrar um pouco nessa era astronômica espacial. Muito bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje para vocês, um vídeo um pouco mais rápido, mas eu não podia deixar de comentar isso num vídeo, para todos vocês que acompanham aqui o Space Today, então, provavelmente esse vídeo vai sair na madrugada, já sabe, manda o salve da madrugada aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou, tapa no dedão, voadora no like, contudo o pessoal está comentando que está quebrando os computadores, pode bater de leve, não precisa chegar a derrubar o computador não, mas dá aquele tapa no dedão que ajuda para caramba, faz com que o canal ganhe relevância, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que vocês quiserem, críticas, sugestão, sugestão de tema, qualquer coisa, estou respondendo por amostragem, deixe aí nos comentários que é sempre legal, leio, eu leio todos, isso vocês podem ter certeza absoluta, patreon.com.br, vão lá e conheçam o projeto do Patreon, nosso projeto é um pouco diferente, até envolve o LNA, uma dos sonhos lá que eu coloquei, é um dia visitar o LNA, e fazer um programa lá dentro do Observatório, seria sim um sonho realmente, então conheçam lá, patreon.com.br, deviante.com.br, a nova casa do SciCast, que ajuda aqui o Space Today também, e o Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, tem informação pra caramba, se divirtam à vontade aí, e tamo junto na luta, dia e outurnamente brigando, contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a animia, na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Obrigado.